E aí, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje é sobre tendências que vão bombar nesse outono-inverno de 2019. Trouxe algumas tendências, assim, que vão bombar mais. Fui na Marisa também, aproveitei para olhar o que já tem de tendência do que eu vou falar aqui e vou mostrar tudo isso para vocês agora. A primeira tendência, na verdade, ela já veio, mas as pessoas têm um certo receio de usar, que é o animal print. Só que dessa vez, o animal print vai vir de uma forma mais jovial, mais repaginada. Então pode esquecer aquela blusa de oncinha, que assim, parece da época da sua avó, da sua tia, que era antigo. Não vai ser mais assim. Eu fui na Marisa mesmo, por exemplo, e lá tem várias peças de animal print, tanto na estampa de onça, quanto na estampa de cobra, que são as que vão mais bombar. E, gente, tá tudo muito legal. Tem jaqueta, tem saia e de uma forma, assim, bem repaginada mesmo, que até eu, que não gosto, fiquei com vontade de comprar uma peça. A outra tendência, que eu acho, assim, super charmosa, né? Saindo do preto e do cinza, que a gente usa tanto no inverno. Vamos agora para as cores terrosas. Então, o marrom, o caramelo, o areia, aquele amarelo mostarda, tudo isso vai estar em alta. E tem looks, assim, fantásticos. Macacão, vestido, tem casaco nessas cores e fica muito legal. Fica bem charmoso, bem elegante. Eu achei bem legal, gostei bastante do amarelo mostarda. Já quero arrumar uma pecinha aí, amarelo mostarda. Gostei muito dessa cor. Terceira tendência, que já está bombando, na verdade, mas que vai continuar no outono e inverno, é o neon. Tem a relação de amor e ódio. Sei que as pessoas, tem muita gente que não gosta, outras já gostam. E é uma forma, assim, eu acho legal algumas peças para o inverno, porque é uma forma de colorir o inverno também. Às vezes a gente só usa peças pretas, cinza, e colocar um neon ali fica bem legal. Se você tem um receio de usar, você pode apostar em acessórios. Cinto, sapato, bolsa. Coloca um look monocromático, mais apagadinho, e coloca uma bolsa neon, que fica bem legal. Então, gente, continue apostando no neon para esse outono e inverno agora. Quarta tendência, pantalonas. Gente, só que dessa vez ela vai vir mais despojada. Chega de usar pantalonas com salto. Agora você pode usar elas com tênis, elas mais brilhantes, bem mais despojado, mais para o dia a dia mesmo, para um evento, assim, não tão formal. Então, eu que não gostava tanto, já quero apostar na pantalona, porque achava que dava para usar só com salto, mas eu vi cada look maravilhoso, gente, e tudo com tênis. Então fica bem legal. Quinta tendência é a tendência de Velho Oeste, a tendência Coutrin. Mas calma, não são aquelas roupas que você monta inteira, coloca jaqueta, chapéu, bota, senão fica muito caricato. Então é até pés para tomar cuidado com essa tendência. Essa tendência, ela vem de uma forma mais, assim, algumas peças, alguns toques, uma bota no estilo Coutrin, ou uma jaqueta com bordado, que lembra o Velho Oeste, uma jaqueta com franjas, ou as cores terrosas mesmo, com uma bota, tudo isso que remete ao Velho Oeste, mas sem usar de uma forma, assim, tão caricata, né, de chapéu, que a gente vê nos filmes e tudo. Então é uma forma, assim, uns toques mesmo, os elementos que você vai usar. Essa é a tendência que vai, que promete, né, bombar esse ano. A última tendência do outono e inverno que promete bombar é o clássico xadrez. Só que dessa vez, para esse ano, nós temos três xadrez que prometem, assim, bombar muito, que é o Príncipe de Gales, que já bombou no ano passado, o xadrez Tartan, que é um xadrez maior, e o xadrez... Que ele é um desenho. Você olha de longe, você vê o xadrez. Mas na hora que você chega pertinho, tem uns desenhozinhos. Ele é um desenhozinho preto. E é bem legal, é um xadrez, assim, é um dos que eu mais gosto. E que, assim, na Marisa mesmo, eu vi várias peças com esse tipo de xadrez. Todos eles, você vai encontrar em vestidos, saias, calças, blazers. Então, todas as peças de inverno tem esse tipo, tem esses três tipos de xadrez. E vai da sua escolha, vai qual que você gosta mais. Eu gosto muito do... Pied de Peau. Porque ele tem um desenhozinho, ele é diferente dos outros xadrez. E gosto também do Príncipe de Gales. Acho que é o clássico dos clássicos mesmo. O Tartan também é legal. Ele é maior, né? É mais despojado. Dá para umas peças mais despojadas. E o... Ele é mais clássico, né? Você encontra mais em looks clássicos mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo, eu foquei mais em roupas, em looks, porque eu vou fazer mais um vídeo focado mais em acessórios, que vai sair na quinta-feira. Então, assiste esse vídeo, já ativa as notificações, porque quinta-feira tem a continuação, só que com os acessórios. E, olha, já digo, tem muito acessório que vai bombar, muito acessório legal. Então, vale a pena ver o próximo vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com seus amigos. Vamos todo mundo ficar sabendo das tendências. Um beijo e até o próximo vídeo.